E o Pavilhão da Agricultura Familiar mais uma vez foi sucesso entre os visitantes da feira. Um local para conhecer os produtos da agricultura familiar produzidos pelas famílias do meio rural. Aquele lugar que todo mundo ama, cheio de gostos, cores e sabores. Nessa edição da feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar conta com 337 empreendimentos, sendo 268 agroindústrias, 52 empresas de artesanato e 17 de flores, plantas e mudas, com expositores de 166 municípios, sendo 6 de outros estados. As agroindústrias estão retornando de forma presencial no Pavilhão da Agricultura Familiar aqui na Expo Inter. A gente está com uma expectativa muito boa na comercialização, que esses agricultores também possam fechar novos negócios, expor os seus produtos para a população em geral. Isso tudo é fruto de um trabalho que é o Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Ele é coordenado pela Secretaria da Agricultura do Estado e operacionalizado nos 497 municípios pela EMATER. Então todas as agroindústrias que estão aqui no Pavilhão, elas compõem esse programa e chegou no final, no resultado, que é trazer o produto para o consumidor. Agroindústria Costa Dias, da Ilha dos Marinheiros, município de Rio Grande, veio pela primeira vez na Expo Inter. Nós já temos feiras em Rio Grande, a gente participa de quase todas, Fena Doce também, Pelotas, Expo Feira em Pelotas também, mas a Expo Inter é a primeira vez. Eles produzem a bebida símbolo da cidade de Rio Grande, no litoral sul gaúcho, também considerado patrimônio imaterial do município. É a gerupiga. A gerupiga também é bem tradicional já lá na região e vocês são os pioneiros, né, como agroindústria certificada no produto. Sim, ela é uma bebida que é muito conhecida na nossa região, aqui nem tanto, então a gente está conquistando clientes através da degustação. A gerupiga, ela é servida como um licor, sabe, a graduação alcoólica. É uma bebida que lembra bastante o vinho do Porto, que é um vinho licoroso, então vale a pena vir conhecer. E hoje que bateu esse friozinho já tem até um quentão aqui também. Sim, o quentão. Ontem o tempo estava bem quente, o quentão não era bem-vindo, mas hoje sim, hoje está bem agradável. O filho, Gabriel, já está trabalhando na sucessão familiar. É uma agroindústria familiar, envolve toda a família. É pai, mãe e filhos. Se eu pudesse falar, é algo que fortalece a família e valoriza muito a parte do negócio, porque é algo que eu aprendi desde cedo e antes de ter a certificação da agroindústria era algo que poderia se afastar. E quando chegou a Emater com essa possibilidade, ela nos deu uma nova esperança, nos uniu um pouco mais. É um sonho se realizando. Todo mundo que passou por aqui, muitos não conheciam, provaram e aceitaram. E está sendo uma experiência incrível. Maravilhoso, amamos. Está ótimo, maravilhoso. E mais uma geropiga também. Já conheciam a geropiga? Já, já conhecíamos. Maravilhosa. Essa família veio de Santa Catarina prestigiar o evento. Muito bem organizado, é um clima bem gostoso. Hoje está friozinho, né? E a gente está aproveitando bastante conhecer os artesanatos, aqui, tudo, né? As coisas coloniais, né? Está bem... A gente sempre fala que a Expo Inter tem todas as estações, né? Ontem aquele calorão, hoje esse friozinho e já tem um quentão aí para aquecer. Sim, já tivemos que vir bem agasalhado, está frio, mas o quentão esquenta, está muito bom. Gabriela e Tiago, da Agromampi, de Mampituba, também estrearam na feira, comercializando polpa de maracujá. Nosso trabalho, ele é muito inovador na região do norte do estado do Rio Grande do Sul. A gente vem aí produzindo agricultores já. Meu pai é agricultor, então meu esposo também é agricultor. Então a gente vem aí acreditando no agronegócio, né? Investindo na produção do maracujá e transformando a fruta in natura em polpa. Então aí a gente trabalha com uma linha de polpa pura, onde a gente faz fracionado para chegar ao consumidor de uma forma bem prática ao consumo. Já viemos há muitos anos trabalhando, meu pai é um agricultor, na verdade, de origem. Ele que veio trazendo isso para nós, o Wilson Colombo. E aí nós tentamos melhorar a questão da rentabilidade. Então a gente vem aí numa perspectiva de inovar também a questão do agronegócio na nossa região. A Agromampi é a primeira agroindústria regularizada no município de Mampituba. Na verdade a gente está engatinhando. O registro no mapa, no Ministério da Agricultura, saiu em 21 de junho deste ano. Então inaugurando aqui em casa. Então nós estamos inaugurando a Agromampi na Expo Inter, né? O que nos deixa muito honrado e muito felizes, porque é uma experiência realmente de grandes negócios, né? Então estar aqui significa que a gente está entrando nessa seara dos grandes negócios. É uma honra, porque a gente, todo começo ele é difícil, né? Então tem desde o... a gente vai subindo alguns degraus e para nós chegar aqui hoje é uma honra muito grande. Uma empresa familiar já tradicional na capital do doce, em Pelotas, Doces Crochemore veio comercializar doces, laticínios e panificados. Começou com avó e com vô, nós estamos na terceira geração da família Crochemore. Com muito orgulho a gente vem participar da nossa primeira edição na Expo Inter. E a nossa expectativa é a melhor possível, né? A gente trazer um pouquinho de Pelotas, porque o nosso doce já faz bastante tempo, que os pelotenses e mais alguns lugares do estado conhecem. Então, muito gratificante poder estar aqui nesse espaço maravilhoso, que é o pavilhão da agricultura familiar. Doces Crochemore, né? Já é uma empresa familiar, né? Tão antiga, tão tradicional, né? Em Pelotas. E agora, pela primeira vez na Expo Inter, né? Que é uma grande vitrine aqui também por todo o estado, enfim, de várias regiões do país, inclusive, que vêm visitantes. A gente fica muito contente de poder estar representando tanto a cidade de Pelotas, né? Como a nossa família também, que sempre trabalhou bastante. A gente tem muito orgulho de estar seguindo o que a avó e o vô começaram, o pai e o tio. Então, é uma vitrine com certeza maravilhosa. E para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais do nosso produto, né? É um produto colonial, né? Da zona rural francesa, de Pelotas. E totalmente sem conservantes. Fruta e açúcar, ou leite e açúcar. Então, é um produto bem diferenciado. Já achamos muito bom. Muitas pessoas que já compram no litoral, nos identificaram aqui. E clientes novos, Ah, que maravilha! Que doces lindos! A gente teve uma recepção maravilhosa do pessoal da Emater também. Isso a gente sempre gosta de frisar. A parceria com a Emater é super importante e essencial para nós, porque senão a gente nem estaria aqui. O senhor está levando aí? A calda de laranja e figo e uma chimia de morango. Vocês gostam aqui do pavilhão da agroindústria? O que estão achando? Para mim é o melhor que tem, né? Sempre venho aqui. Tchau, tchau.